Fala aí galera, eu estou aqui com o Rino enquanto o Alan está lá na trocação E eu vou agora aqui com o Rino vai explicar um pouquinho para a gente do armamento Como é que funciona, para quem que usa Explica um pouquinho para a gente aí Rino Então, dentro do Airsoft, que é uma simulação, assim como numa guerra Ou numa operação real, as armas são classificadas Então nós temos hoje armas de curta distância Temos arma de assalto Temos fuzil preparado para média distância E temos o sniper Essa aqui é uma K Ela é uma arma de assalto, tá? Ou seja, é uma arma de front para batalha Essa aqui é um M16 Ela também é usada para front Só que ela pode ser preparada para média distância, que é chamada DMR Que é um fuzil de média distância Ou seja, ela fica mais recuada que o assalto E mais avançada que um sniper Ok? Mas isso ela tem que estar preparada Temos outra M4 Também Assim como a K É um fuzil de assalto Muita gente chega e bota a luneta da M4 Já vi várias preparadas Não é o ideal Mas tem gente que faz O ideal é você preparar armas que foi feita para isso A arma romper Seria a M16 O FAL Uma SIGSAL E550 Seria uma arma mais comprida Aqui nós temos a Mueba Não é a Mueba, gente? Isso aqui? Sim, zero preço Então Hoje ela está sendo muito utilizada pela qualidade dela Ela já vem com vários UPS de fábrica Entendeu? Então a qualidade dela sim é bem legal Para ajustar o preço também Essa aqui é uma DMR Está vendo? É uma AEG Ela é elétrica Está dando foco É uma arma elétrica É longa E provavelmente Que a série aqui Você preparou ela para a média de distância Não preparou? Então a média que bate é 420 Está batendo com a 420? 420 420 420 420 420 Está no padrão de assalto É, está no padrão de assalto Mas normalmente ela é preparada Ela bate 450 FPS Tem algum espaço um pouquinho Na verdade, gente Eu vou fazer um Um parênteses Abrir um parênteses Que é o seguinte Não é o FPS Que complica o jogo É a qualidade do operador Se eu tenho uma AEG dessa aqui Com 450 FPS E é classificada como DMR Eu não vou jogá-la de assalto Porque eu vou machucar meu colega Então eu tenho que saber me posicionar De acordo com o equipamento que eu tenho Então não é o FPS que estraga o jogo É sim a qualidade operacional E esse aqui é um sniper ferrúrio Tá? Essa aqui é a GBB? É a gente quem é? É a gente quem é essa aqui? É a GBB? É a mola Mola Então é a ação por mola Você puxa aqui Essa aqui é uma bate média De 500 a 550 FPS E essa é pra longa distância Tá? É a um tiro a tiro Você vai aqui Puxou Já tava puxado já, né? Vou dar um Aqui que o pessoal tá sem óculos Entendeu? Essa aqui é classificada pra longa distância E tem as armas mais curtas, né? Inclusive tinha até uma operadora do meu Que tava com a MP7 Tem a MP5 também A pistola Quando você tá progredindo Com uma AEG Que é pra assalto Você bota ela na bandoleira Saca a pistola E invade com a pistola A tática é exatamente a tática usada pelos militares Entendeu? Então, basicamente De armas você tem essas classificações Assalto DMR Sniper E a arma curta Que é a pistola Uma MP7 Uma MP5 também Mais curtinha Que é pra você usar em espaços mais curtos Toda vez que a gente usa Que a gente vai usar Qualquer tipo de equipamento E o jogo Ou vai fazer um teste Ou qualquer coisa Óculos de proteção É obrigatório Gente Todo óculos de proteção Você tá vendo esse óculos aqui Ele parece muito com aqueles óculos usados Em obra Em hospitais Profissionais da área de saúde Assim como pedreiro Mas só que esse óculos aqui Ele aguenta A batida da bolinha Quando você comprar um óculos desse aqui O conselho é você pegar esse óculos Botar em média Dois metros de distância E com o seu equipamento Lógico que eu não vou fazer aqui O disparo Que tá todo mundo sem óculos Você a dois metros de distância Você dá um tiro nele Fora do rosto Se ele quebrar Parabéns Você conseguiu se safar E não teve um acidente Ok? Porque você compra um óculos barato Você tá dando preço A sua vista Ok? Você bota um óculos barato Você pega uma Sem querer um disparo acidental De uma DMR Com 450 fps Quebra o óculos Bate na sua vista Não tem preço Então gente Não vamos botar preço Na nossa vista Compre óculos de qualidade Sempre Eu particularmente Costumo usar esses óculos aqui De tela Tá? É... Fazer um comentário Porque eu só uso esse óculos Já Sei lá Aos 4 anos Brau da minha vida E... Nunca tive problema Já vi um comentário Que é a bolinha esfarela E bate na vista Eu já vi comentário Mas nunca vi isso em campo Nenhum jogo que eu fui É... Realmente nunca presenciei Eu só uso óculos de tela Eu gosto mais do óculos de tela Porque não embaça Ok? A máscara Muito boa a máscara Tá? Eu já vi Gente quebrando o dente Num cão O cara tomou tiro Nem foi a curta distância Foi uma distância média Bateu no dente O dente é um material friável Então qualquer choque É... Rígido Ele trinca Então assim Essa parte de dente É a área que eu trabalho Eu sempre falava Eu sou protético Então... É... Uso da máscara Gente Não só pelos dentes Mas... Sabe... Proteção de lábio Um monte de coisa É essencial Ok? E fora isso, né? A gente tem É... No Airsoft Várias modalidades de jogos Nós temos a famosa Peladinha Que é o quê? Eu ligo pro Senna Ligo pro meu amigo Marcos Ligo pro Moreira E aí vamos Vamos bater uma pelada Vamos desestressar Vamos Aí bota uma bandeira ali Bota uma bandeira lá E a missão é pegar a bandeira Isso a gente chama Da famosa Peladinha Um jogo de pegar a bandeira Então assim É um jogo básico Né? Nós temos a modalidade Do Forfã O que que é o Forfã? O Forfã é uma modalidade Onde você tem vários objetivos Dentro do jogo É resgatar um refém É explodir uma represa Um gerador Isso tudo é o Forfã O Forfã ele usa Assim dentro do jogo Também É a modalidade do médico Do engenheiro De acordo com a temática do jogo E temos o Milcim Que é o Heddy O Sar Entre outras coisas E já é um jogo mais elaborado Ele já tem É você só usa É uma quantidade limitada De bolinhas no magazine Você não sai com uma quantidade excessiva Você tem o uso do médico O engenheiro O armeiro Já é um jogo mais Detalhado É um jogo Não é que quem jogue o Milcim Ou outra modalidade do gênero Seja melhor operador Do que a galera que joga uma bandeira Hoje eu estou assim Tá? De calça jeans e blusa preto Foi o fardamento que a gente combinou Com a nossa equipe De acordo com a temática do jogo Então assim Nós temos o fardamento completo Que é o nosso é o multicam O padrão multicam Que é igual o meu amigo aqui Gustavo Deixa eu mostrar o multicam Só que ele também veio Com blusa preta Mas ele tem a parte de cima também Nós adotamos esse fardamento aqui Até o meu camuflado Você vê que é o mesmo camuflado do dele Só que Dentro do Milcim É necessário O operador está sempre todo equipado Entendendo? Ele tem que ter mais de um magazine Ele não pode ser o high cap Que é esse Esse aqui Tá vendo? Ele tem uma catraquinha aqui Tá? Geralmente a gente usa o low cap Que é a munição controlada Como eu falei E entre outras Outras regras Porque Se a gente for falar aqui A gente vai levar amanhã toda A tarde toda Entendendo? Então são essas as modalidades Do Airsoft Hoje no Rio de Janeiro Então Eu falei um pouco do armamento Falei um pouco das modalidades E o Airsoft é isso É um esporte que está crescendo Aqui no Brasil Está ganhando mais e mais Seus adeptos E é só diversão Gente É só a família A segunda família da gente Acabei de chegar na trocação Peguei a explicação no final Mas eu sei que ele disse Tudo que a gente precisa saber Para você vir para a prática do Airsoft Vem praticar para a gente Valeu Um dos lugares Para você iniciar o Airsoft Você pode acessar o site www.naçãocariocaairsoft Escreve Nacalcariocaairsoft.com.br Todo primeiro domingo do mês Tem novas turmas Ok? Lá a gente dá uma explanação Mais detalhada De como surgiu o Airsoft A classificação das AECs Como eu falei aqui Entre outras coisas Ok? Obrigado A matéria é só Vem para a prática Vem praticar com a gente Valeu Eu estou aqui com o meu amigo Senna Encerrando a matéria Ele vai deixar um recadinho para vocês Então galera Quem gostou do esporte Acesse lá o Gard23 E vamos nessa Valeu Vamos